Vai começar. Vai começar a viagem aí, ó. Ô, Fole. Vai começar a viagem pra Colômbia aí, ó. Viajinha, Caduzinho, Fole. Acre, depois nós vamos pra... Pra onde, Cadu? Acre de novo. Volta pro Acre. Covid, Covid. Depois volta pro Acre de novo, levamos 7 dias. É isso aí, galera. Vai começar agora. Vai, Xi. Manda um alô aí pra galera. Agora vai sair. Vai partir. Valeu. Josimito. É nóis. Bora.